O segundo esportivo esteve ontem no CT Pinóquio para cobrir 15 da Vila Ibirapuera, jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Amador de Limeira em sua segunda divisão. E foi um belo jogo, equilibrado do começo ao fim. A primeira boa chance foi do Ibirapuera. No passe de Caio, Baca experimenta e o goleiro Moacir segura. A resposta do 15 vem com o Dilon, que perde ótima chance. Agora é Rosimar, que finaliza para a defesa de Ney. Na descida de Du, o experiente Caio tabela com Célio, mas arremata para fora. Na jogada de Rosimar, ele acaba sendo derrubado na área por Célio. O árbitro não tem dúvidas e marca a penalidade máxima. Siri cobra bem, sem chances para Ney. 15 da Vila, 1 a 0. O Ibirapuera não se entrega e Danilo cria boa oportunidade. Agora é Baca que aproveita uma sobra na área, porém isola. Mais Ibirapuera e chute de Célio para fora. Devair tenta surpreender o goleiro Ney. O time do esportista Carneiro tentava o empate de todas as formas. Até que consegue, nessa cobrança de falta de Du, 1 a 1. Danilo tenta de muito longe. O 15 da Vila volta a comandar o placar. Jogada individual de Dilon e golaço no CT Pinóquio, 2 a 1. O Ibirapuera tem a chance de empatar logo em seguida com o Danilo. Mas a bola caprichosamente não entra. Que beleza, hein? O trio de arbitragem confere as delícias do bar do Celino. Vem o segundo tempo e com ele essa belíssima defesa de Moacir Fernandes no chute de Rani. E o goleiro do 15 da Vila tinha muito trabalho. Rosimar coloca a mão na bola e recebe o cartão vermelho do árbitro. Deixando o 15 da Vila com 10 homens em campo. Com um a mais, o Ibirapuera vai para o tudo ou nada. Danilo recebe na área e bate cruzado, tirando tinta da trave de Moacir Fernandes. Era ataque contra a defesa. De tanto insistir, o Ibirapuera empata o jogo. Caio gira na grande área e bate certeiro no canto do goleiro. Deixando tudo igual, 2 a 2. No último lance do jogo, Vandinho chuta forte de fora da área, porém por cima do gol. Fim de partida no CT Pinóquio e empate justo. Ibirapuera 2, 15 da Vila, também 2. A gente esperava sair daqui hoje com os 3 pontos, apesar da equipe dele estar bem também no campeonato, estar em primeiro lugar. Tentamos de todas as formas fazer o segundo, terceiro gol, mas não deu. A equipe dele ficou postada lá atrás. Mas agora é trabalhar e tentar no próximo jogo sair daqui com os 3 pontos. Pude entrar bem, quase fiz um gol ali, mas o empenho que importa é o empenho. Corri, batalhei, mas não deu. Mas no próximo jogo, quem sabe a gente possa sair daqui com os 3 pontos e eu fazer um golzinho de der minha equipe. Ah, o jogo foi pegado. Se a gente perdesse, a gente praticamente estava em terceiro ou quarto. Mas graças a Deus pude fazer o gol e sair com o empate para continuar em primeiro. Agora é o foco buscando aí a primeira divisão, né? Do 15. O foco nosso é buscar a primeira. Esse ano a gente tem que subir. Está jogando para isso. O time está bom. O time hoje jogou com um ou dois desfalques, mas o time foi bom, cara. O jogo foi excelente. O time jogou com um a menos ainda, no comecinho do segundo tempo. O time jogou muito. Então, se Deus quiser, a gente vai subir esse ano. E o seu gol? Fala para a gente, como é que foi? Ah, foi? Puta golaço. Eu achei bonito. Levei a zaga inteira dos caras e fiz o gol lá. O Ceará tocou para mim, puta toque da hora do Cearázinho lateral nosso e eu acabei fazendo o gol.